Se você está procurando um curso com uma ampla área de atuação, quero te apresentar o curso de Rádio, TV e Internet. Voltado para a produção e direção de programas de rádio e televisão, edição de áudio e vídeo e gerenciamento de produções nas três áreas, o nosso curso de RTVI é reconhecido com nota máxima pelo MEC. Eu sou o professor Fernando Mariano, coordenador do curso de RTVI, e aguardo você no vestibular FATCOM 2021. Vem ser FATCOM. Quem faz, aprova.